Ah, turminha Vocês já ligaram para os amigos seus Acho bom Seus amigos que não estão no TC Falaram com ele Esse ô seu otário Olha aqui Você entrou em pânico hoje, né? Ah Seu assessor falou para você que era para dolarizar a carteira Ah Esse mesmo amigo Manda o link para ele do TC Esse QR Code aí do YouTube Tá bom? Para ele vir fazer parte da maior comunidade de traders da América Latina Que Vendem quando todos estão eufóricos E compra quando todos estão em pânico Vamos lá, turma Começando mais um fechamento de mercado Falando agora de Gerdau Eu vinha comentando que Gerdau estava presa num caixote Que eu esperava uma movimentação de rompimento Não imaginava que essa movimentação fosse demorar tanto Mas está indo Nossa senhora Deixa eu desenhar isso de novo Rompeu ainda? Nhe Meio sem vergonha, né? Mas O que a gente tem que estar de olho aqui em Gerdau? Movimentação como essa Tem que romper esses 20 e 32 com vontade Para aí a gente poder pegar um trade até a região dos 22 Desculpa, estava com a letra pequena Corrigi já Tá? Então tem que pegar um rompimento nervoso E aí quando ele voltar Depois do rompimento Aqui nos 18 e 30 Aí a gente cai na compra Beleza? Em segundo lugar A mesma Gerdau Só que lá Eu acho que a holding aqui é só a Metalúrgica Exatamente Tá na mesma dinâmica Tem que romper aqui os 11 e 30 Para buscar a região dos 12 reais Só após o rompimento a gente procura um ponto Pets Pets está com movimento muito legal Pessoal Vamos fazer uma retrospectiva Esse gap maluco aqui Ah, Pets vai fundir com a Cobase Aí é Voltou tudo Só que aí entrou um movimento natural no ativo Qual o movimento natural? Esse aqui Que deu uma oportunidade de entrada Outra oportunidade de entrada E agora a gente vai aguardar o que? A terceira oportunidade de entrada Então se ele voltar aqui na casa dos 5 reais Para mim É uma terceira oportunidade de entrada É claro que Se ele voltar nesses níveis Tendo rompido Os 5 e... Os 6 reais Melhor ainda Mas eu não sei se vai ter Né? No ranking das maiores baixas Carrefour Tá aí Mesma história Deixa desenhar Tem nada para olhar em Carrefour CSN O que é essa bagunça que eu desenhei aqui? Ah, são os dois cenários Né? O cenário de alta não se concretizou Então o de baixa está se concretizando Enquanto o CSN não romper Os 13,50 Voltar a testar a região Não dá para a gente falar De compra A não ser que ele vá testar A região dos 10 reais Aí a gente pode tentar Por enquanto Está muito embolada aí Essa CSN Patrick, não consigo ver Esse embolado todo É só você colocar No semanal Aí você vai ver claramente Que a ação Está completamente Travada Aí nesse range Tá? E os dois cenários Estão desenhados aí Em amarelo e azul E amarelo e branco E por último Mais ou menos importante B3 Na minha opinião O gráfico mais sem graça Da Bolsa de Valores Porque ele está simplesmente Travado desde 2020 Né? E agora que ele está chegando No fundo de uma consolidação É muito interessante Para quem quer Para quem gosta do case Tentar uma compra Nesses níveis Tá bom, pessoal? Bom, vamos passando agora Para o nosso painel De cotações Vamos ver aqui Tcharerê Tcharerê Valeu, Diegão Tamo junto, irmão Bom, passando agora Para o Ibov Galera Quero chamar a atenção Do Ibov aqui Para o gráfico de 4 horas Vocês estão vendo Esse pavio aqui? Esse pavio aqui É simplesmente Stop De venda Ao longo de mil pontos É muito stop isso Mas Para que isso Para que essa minha tese Se confirme Amanhã Não pode mais Vai ficar travado Amanhã De preferência A gente precisa ver Esse 130 e 800 Sendo rompido Para que? Para a gente formar Algo Parecido Com isso daqui Então ele vem Lamba a liquidez Aqui embaixo Volta E rompe Aqui essa região Tá? É isso que a gente precisa ver No Ibov O mais rápido possível Lembrando Estou acordado Desde 3 da manhã Compreendo essa coisa de eleição Estou pó E a gente ainda tem copom hoje Rapaz Que semana Bom Passando para o dólar Esse pegamos na veia Pegamos Galera Quebrou a estrutura de baixa Voltou lá em cima Sapeca venda Agora Ele tá dando continuidade E tá sentindo Esse fundinho Dos 5,680 Normal Normal Né? Mas se ele subir Eu vou vender de novo Nós vamos vender de novo Os pontos Vou passar Lá dentro do TC No estudo de mercado E aí é claro Que quanto mais fundos desse Né? 5,681 5,680 E 57 Quanto mais fundos desses Forem perdidos Melhor é pra gente Tá? Porque Mais partes Da estrutura de alta Vão sendo deixado de lado Como se fosse Beleza? Passando agora Para o S&P Que nem foi Testar lá O nosso fundinho Dos 5,670 5,680 E já rompeu Topo histórico Hoje Né? É... E por último Mas não menos importante Small11 Galera Tá lá Tá quase testando 100 Mas precisa romper Tá? É... Mesma cabeça Dia muito positivo Pro Ibov Pro Small Ah, mas fechou 0,80 É... Os DIs abriram Subindo 2,5 Né? Então Um dia muito positivo É... Bom Vocês sabem que não foi um dia fácil Né? Quem aí tem amigos Que acompanham outras Pessoas Né? Estão em outras comunidades É... Ou que não estão em lugar nenhum Podem ter passado muito aperto Né? Eu acho que essa é a prova Da importância Da gente estar em comunidade É a prova Da importância Da gente estar se ajudando Né? É... Ninguém aqui é dono da verdade Mas de uma coisa Vocês podem ter certeza Ninguém aqui é mentiroso Ninguém aqui é pilantra E o mais importante Nós somos skin da game De verdade A gente fala O que a gente está fazendo Se a gente toma ferro A gente toma stop A gente está perdendo dinheiro Né? É o nosso dinheiro Que está em jogo aqui Então eu acho que dias como esse São emblemáticos Para o TC Para a gente mostrar Como que... É... O nosso trabalho Tá? E ninguém melhor do que vocês Para fazerem isso Então se hoje Se hoje vocês Nossos ouvintes Nossos amigos Nossos assinantes Gostaram do trabalho Gostaram da gente ver Parte da nossa tese Se concretizando Gostaram do movimento contrário Que a gente pegou hoje Contra toda uma indústria É... Compartilha com os amigos Entendeu? Pega um link Ah, Patrinho, não tem Me pede Eu arrumo Sete dias grátis aí Para o pessoal testar Manda uma mensagem Manda para o pessoal do trabalho O pessoal da faculdade Para a família Tá bom? No mais é isso Vou ficando por aqui Queria agradecer A presença de todo mundo Dar um pulinho Na fisioterapia agora Depois voltar para casa e cama Que eu estou o pó Valeu, pessoal Muito boa noite Bom descanso Espero que vocês tenham gostado De mais uma live TC Trading Vou ficando por aqui E a gente se vê Amanhã de manhã Beijo